Como são essas suas visões? Como elas acontecem? Bem, começou em 1969, eu entro em sono, uma hora depois, desperta como se fosse um teletransporte, eu vou para o lugar que está acontecendo o fato, como se fosse um futuro, né? E ali, neste presente, dormindo, o corpo, como o espírito fosse até o local no futuro, e ali a gente presencia toda a situação. Essa situação a gente vai observando, seja em outro país que tem uma língua em árabe, se é um país que tem um russo, a gente entende tudo. Você entende outro idioma? Todos os idiomas. E depois retorna para o corpo, por exemplo, eu tenho entre um a nove sonhos noturnos. E um dia que eu não tenho, que são seis vezes por semana, e um dia que eu não tenho. Mas isso você criou? Não, não. Isso já veio desde o começo, então, voltando ao corpo, eu faço uma descrição. Depois de acordar, eu volto a dormir de novo, e quando eu acordo, eu faço a descrição desse sonho e mando para autoridades, pessoas comuns, as pessoas que estão envolvidas nesse sonho.